Estamos de volta com o seu Arte Decor e quem também retorna aqui para o programa é o Miguel Filho com mais detalhes do lançamento da 11ª edição do Prêmio Arte Decor. Isso mesmo, Anny, 11ª edição do Prêmio Arte Decor. Olha, com 50 categorias, 150 candidatos, com certeza, essa festa de lançamento reuniu mentes criativas e talentosas no nosso estado. E para tornar tudo isso possível, a premiação conta com grandes marcas que patrocinam e apoiam a iniciativa. Olha, para nós da Italínia é uma satisfação muito grande participar do Prêmio e ser indicado também frente a outras grandes marcas. E nossa empresa trabalha tanto com o público do segmento do programa, mas também atingindo o consumidor final. O Prêmio valoriza principalmente o trabalho das empresas, das indústrias e também os consumidores vão conseguir ter uma visão mais ampla do segmento. A Viminas sai há 11 anos com o Prêmio Arte Decor, porque a gente acredita e sabe o quanto é importante pela valorização do segmento. Então, assim, são todos os setores, são vários profissionais que são mencionados e é uma inspiração para todo mundo, com certeza. E a gente fica feliz de estar fazendo parte disso também. Acho que essa premiação estreita, esse laço entre a empresa e o consumidor? Com certeza. A gente tem um orgulho muito grande de ver que nós somos reconhecidos por todas essas pessoas que votaram. Então, para a gente é um prazer imenso estar participando mais uma vez, junto com o Arte Decor, que é considerado por todos o prêmio maior da arquitetura aqui no Estado. Uma satisfação imensa poder participar de uma premiação e ainda participar com vitória. Muito, muito legal. Estamos muito felizes com essa parceria do programa, que só tem somado, agregado, a marca da Almobile. E muito felizes porque esse prêmio é uma eleição feita dos nossos consumidores, né? Que nos elegeram três vezes e vamos agora tentar a quarta. E na lista de indicados, há velhos conhecidos da premiação. Talentos que, pela confiança do consumidor capixaba, têm um histórico de vitórias no prêmio Arte Decor. Primeiro que é o programa mais importante, na nossa opinião, no segmento que a gente atua. Ele abrange todos os aspectos da construção civil, né? Então, para a gente, realmente, é um privilégio de ser indicado. É a quarta indicação. A gente já saiu vitorioso duas vezes e, por ser uma votação popular, significa muito para a gente. A gente ficou muito feliz com mais uma indicação. É um privilégio muito grande e estaremos aí concorrendo, contando com o voto do público, das pessoas que são clientes da grande consultora. Na nossa opinião, realmente, é o prêmio mais importante desse segmento. O prêmio Arte Decor, ele fortalece a marca, querendo ou não, os profissionais, os clientes mesmo, eles se sentem mais seguros na hora das aquisições. E nós, enquanto empresa, a gente busca mais desenvolvimento no mercado, busca trazer um melhor produto, um atendimento mais diferenciado, porque é o que o nosso cliente precisa e merece. Eu acho que o ato de premiar é um estímulo à produtividade, a você se diferenciar. E, como você mesmo disse, o mercado tão competitivo como esse, dos talentos, eu acho que a gente faz 11 anos, sabe? Esse é o 11º prêmio. E, mais uma vez, a Rede Vitória e esses profissionais dão uma contribuição ao mercado da arquitetura, da decoração, do Espírito Santo. Então, a gente acha que, fazendo isso, a gente está estimulando e desenvolvendo o mercado e os profissionais do nosso estado. Anny, a gente fica por aqui, mas lembrando que a premiação não acabou, né? Pelo contrário, só está começando. Todo mundo pode entrar agora no folhavitoria.com.br e escolher o seu predileto. Corre lá, que você tem até o dia 28 de abril para fazer o seu voto, hein? Sucesso! 11º prêmio Art Decor. Oferecimento. Viminas. Vidros com a qualidade que você confia. Morar construtora. 35 anos. Você merece morar bem. Italímia. A maior rede de loja de móveis planejados do Brasil. Porto Belo Shop. A casa da Porto Belo. E Imobiliária Universal. 42 anos realizando o sonho de muita gente. Tchau.